Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2011 aqui no canal do Velocidade Alta. Sim, você não está maluco? Sim, eu não estou maluco. Esse é aquele vídeo extra do Time Attack. Aqui no Canadá tem mais um cenário. A gente já fez lá na Austrália, já fez em Mônaco. Se você não assistiu, vai lá assistir a nossa tentativa de medalha de ouro. Vamos agora aqui no Canadá um novo desafio cumprir os intermediários com a McLaren. Tá aí, pra gente conseguir a medalha de bronze, precisamos virar melhor do que 1.21.653. Pra conseguir a medalha de prata, precisamos virar abaixo de 1.18.933. E pra conseguir a tão sonhada medalha de ouro, precisamos virar abaixo de 1.17.193. A missão é difícil, pneus intermediários, chuva. A gente cortou um dobrado lá em Mônaco, mas aqui no Canadá. Espero que a gente possa traduzir em medalha de ouro o nosso bom desempenho. Que a gente teve na corrida, que saiu quarta-feira agora. Também, se você não assistiu, vai lá assistir. Antes de mais nada, já deixa o like, compartilha esse vídeo nas redes sociais pra ajudar na divulgação. E se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta pra não perder. Nenhum vídeo. A gente tá quase chegando a marca de 25 mil inscritos. Nos ajude a chegar nos tão sonhados 25k. Beleza, pessoal? Então, vambora aí tentar medalha de ouro no Canadá. E aí 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 Vamos lá. 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 Se eu não me engano, agora o próximo cenário é na Alemanha, lá no circuito de Nürburgring. Antes a gente tem o GP da Europa, semana que vem na pista de Valência. Se eu não me engano, depois vem Inglaterra e Silverson. E aí sim teremos a Alemanha em Nürburgring com Time Attack, teremos também mais dois Times Attack, não sei nem se fala assim Times Attack ou Time Attacks, acho que é Time Attacks, enfim. Teremos depois da Alemanha, teremos depois da Alemanha, teremos na Bélgica e na Itália, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais, ajuda demais a divulgação. E se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta, nos ajude a bater os 25 mil inscritos. Falta pouquinho, tamo próximo. A sua ajuda é muito importante, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais vídeos no canal. Aquele abraço, valeu, fui!